Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Leão, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Libra pede mais atenção com as palavras Cuidado com o que falei para quem fala Preserve seus segredos e os das outras pessoas No amor, cuidado com o excesso de impulsividade Haja com mais sabedoria Nas amizades, você está sabendo dar ótimos conselhos E falar as coisas certas nas horas certas Na escola, você também está super responsável E não tem motivos para se preocupar Libra, do dia 11 de abril de 2017 A lua está cheia em seu signo Por isso, você precisará cuidar mais do corpo Da saúde e das emoções Grandes mudanças à vista No amor, acredite mais em si mesma Você está super poderosa e tem tudo para ganhar quem quiser Nas amizades, você está falante Empolgada, mas também um pouco impulsiva Vá com calma Na escola, tudo está super bem encaminhado E você não precisa esquentar a cabeça Peixes, do dia 11 de abril de 2017 A lua cheia em Libra indica que é hora de realizar mudanças profundas em sua vida Definitivamente, as coisas não ficarão como estão Prepare-se para a chegada do novo No amor, cuidado com mal entendidos Esclareça as coisas rapidamente antes que se transformem em problemas Nas amizades, o clima é de total harmonia e confiança Na escola, estude bastante e evite distrair-se durante as aulas A escola, estude bastante e evite distrair-se durante as aulas E a escola, estude bastante e evite distrair-se 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 E a escola, estude bastante e evite distrair-se